Acerca dos aspectos relativos à pontuação, assinada a alternativa correta com relação a alguns excertos do texto, alguns trechos. Se o segmento na arena vazia for deslocado para o final do período, a vírgula não poderá ser dispensada em razão de aspectos gramaticais. Então vamos lá. Se o segmento arena vazia no segundo parágrafo, aqui está. Na arena vazia. Então aqui nós temos uma adjunta de verbal antecipada. Aqui se fala o seguinte, olha. Se ele for deslocado para o final do período. Então se de repente eu colocasse aqui, após o ponto final aqui. Os jogadores vivem a desigualdade salarial do futebol brasileiro na arena vazia. Olha, aqui a gente passou a colocar na arena vazia, depois a informação básica da oração. Então quando a adjunta de verbal está depois da informação básica da oração, a vírgula é facultativa. Então se pode dispensar a vírgula, não haveria nenhum problema. A questão fala, se o segmento ficar depois, a vírgula não poderá ser dispensada? Não, ela poderá ser dispensada sim. Porque nós vimos, olha só, o comando da questão aqui na alternativa A, pede o seu conhecimento daquilo que a gente viu na aula de sintaxe da oração. A adjunta de verbal post posto à vírgula é facultativa. Então ele falou que não se pode dispensar? Pode dispensar sim. Então a alternativa A está fora por isso. Olha a próxima. O travessão antes de isso quando não há atraso do pagamento. Poderia ser substituído por ponto final sem prejuízo gramatical e do sentido básico do enunciado. Vamos lá. Então nós temos aqui o travessão, olha. Na esperança de chegar a um clube grande, os 22 atletas em campo correm no estádio em troca de um salário mínimo na carteira assinada. Isso quando não há atraso do pagamento. Então aqui, isso quando não há atraso no pagamento, a gente diz que é um comentário à parte do autor. É uma expressão suspensa, né? É um comentário à parte do autor. E ela tem uma relação de coordenação neste contexto aqui, olha. Então ele coloca assim pra gente. E como há uma relação de coordenação, eu sei que eu posso colocar um ponto final. Então você vai colocar comigo aqui e vai analisar. Olha só. Então aquilo que era um comentário à parte do autor, nós vamos colocar agora um ponto final. Vamos analisar agora do ponto de vista sintático. Olha só. Na esperança de chegar a um clube grande, os 22 atletas em campo correm no estádio em troca de um salário mínimo na carteira assinada. Isso quando não há atraso no pagamento. Essa informação estava explícita agora num período simples. É essa a ideia. Agora ela está explícita num período simples. Isso quando não há atraso no pagamento. Beleza? Então, neste caso, cabe tranquilamente. Então, daquilo que era um comentário à parte do autor, havia uma ênfase por meio do travessão, podendo haver essa ênfase por meio de parênteses, tá? E a banca pediu agora pra colocar um ponto final. Beleza? Então, isso muda sentido? Isso transmite incorreção gramatical? De maneira alguma. Sem problema algum. Então, transformei apenas num período simples. Só isso. Por isso, nós notamos aqui. Alternativa B. Eu gostei da alternativa B. A gente vai à frente. As vírgulas que isolam o segmento em referência à antiga linha de trem são opcionais. Então, vamos analisar lá se elas são opcionais mesmo, tá? Está aqui, ó. Em referência à antiga linha de trem. Os 22... Aqui, ó. Longe do glamour dos estádios padrão FIFA, os 22 em campo no chamado clássico da Leopoldina... Leopoldina, por que falam clássico dos... Por que chamam de clássico da Leopoldina em referência à antiga linha de trem? Opa! Aí, é um comentário à parte do autor. Ou fica entre vírgulas, ou fica entre travessões, ou fica entre parênteses, mas não posso, de maneira alguma, tirar a dupla vírgula. A dupla vírgula não é dispensável aqui. Porque aqui é um comentário à parte... É um comentário explicativo do autor. Não podendo ficar sem vírgulas. Beleza? Então, aqui é obrigatório. Então, a gente já viu. Então, não é opcional. Está legal? A alternativa B é certinha. E aqui o não. A gente vai tirar também daqui. Ok. Vamos completar agora, né? Alternativa D. No segmento, a CBF fazia uma pesquisa parecida, mas deixou de publicar. A substituição de mas por a qual dispensaria a necessidade da vírgula. Bom, dispensaria... Então, se eu colocasse a qual aqui, ó. Nós dispensamos a vírgula. A CBF fazia uma pesquisa parecida, a qual deixou de publicar. Essa pesquisa específica da CBF é conhecida. Então, não há necessidade de dispensar a vírgula. Beleza? Manteria. Deixaria de ter o valor adversativo para ter um valor explicativo aqui. Está legal? Então, não dispensaria a necessidade de vírgula, não. Está legal? Então, dispensaria. Fora. Letra E. Se o segmento, sem citar nomes, fosse deslocado para depois de apenas um jogador, o uso de vírgula poderia ser dispensado. Vamos avaliar. Então, só para lembrar aqui, a alternativa D, ela cobrou o seu conhecimento das orações coordenadas, vista na nossa aula de orações coordenadas, que a vírgula antes da conjunção adversativa mais é obrigatória. E, quando nós temos o a qual iniciando, a oração adjetiva, agora passa adjetiva explicativa. Então, não posso dispensar a vírgula. Ela passa a ser obrigatória porque ela é adjetiva explicativa, porque é algo explícito, específico de pesquisa parecida. É uma pesquisa da CBF. Beleza? Então, vamos à frente. Sem citar nomes, fosse deslocado para depois de apenas um jogador. Vamos lá. Sem citar nomes. Pôs-se deslocado para depois de apenas um jogador. É isso, não é? Para depois de apenas um jogador. Então, vai ficar aqui. Sem citar nomes, oração subordinada de verbial, e ela está antecipada, por isso nós temos uma vírgula obrigatória. A CBF informou que apenas um jogador recebia mais de 500 mil reais. Então, olha só. Se eu colocasse agora, sem citar nomes aqui. Se eu coloco aqui, eu sou obrigado a colocar dupla vírgula, porque aí a oração de verbial, ela está intercalada. A CBF informou que apenas um jogador, sem citar nomes, recebia mais de 500 mil reais. Então, vai ficar entre vírgulas. O que foi falado aqui? O uso de vírgula poderia ser dispensado. Não, de maneira alguma, porque é uma oração subordinada de verbial reduzida de infinitivo. Então, é uma dupla vírgula obrigatória. Por isso, nós notamos que realmente a alternativa B de bola é a correta.